Música Olha só, nós estamos num dia muito especial aqui em Cascavel Porque a Franca Calçados comemora 40 anos aqui em Cascavel E junto comigo, uma das responsáveis por esse sucesso todo A proprietária, a Rosi Tudo bom, Rosi? Tudo ótimo, Tiago 40 anos de muito trabalho, né? É verdade, né? Agora, primeira pergunta Passa um filme na sua cabeça? Passa imagens de tudo que você já viveu? Porque assim, não foram só momentos bons Teve momentos ruins Passa tudo isso e hoje você tira uma conclusão De tudo isso? Não, na verdade, assim Do jeito que a gente vive o dia de hoje A gente não para pra pensar Mas tem belas lembranças, né? Criei os meus dois filhos aqui Comecei a namorar o Luiz Daí casamos Daí engravidei Criei a Marina atrás dos balcãozinhos Dava de mamar ali Escondido É, escondido Daí veio o Afonso Então assim Mas as fotos que a gente vê Mas o que que acontece? Claro que tivemos muitos momentos difíceis, né? No comércio, né? Você vê, teve épocas que A gente, o cliente vinha pra comprar Um sapato Nós vendíamos uma havaiana Que nós não tinha todo o estoque, né? Pra poder atender Mas graças ao bom atendimento A dedicação da gente Esse cliente hoje Vem até hoje Na Franca Há 40 anos E gosta do nosso trabalho E nos ajudou a crescer É verdade E assim, o interessante É que as marcas Hoje procuram vocês Porque sabem Da credibilidade Que a Franca tem em Cascavel E isso é gostoso Saber desse reconhecimento De tudo É, e essa luta das fábricas sim Daí quando eu comecei Porque minha sogra, né? Que não tá mais com a gente Ela falava Luiz Carlos Você precisa pedir Para as meninas ajudar a comprar Porque a mulher sabe O que a mulher gosta É verdade E daí ele sempre foi liberal, né? Enquanto a gente era funcionária também Deia chamar a gente E daí eu comecei, né? A gente casou Eu comecei nas feiras com ele Então busquei muitas marcas Tanto é que todas essas marcas Passaram pela Franca Entendi A gente assim, eu ia Eu chegava, comprava O pessoal assim Me achava uma maluca Falava, da onde que é Cascavel? Da onde é isso? Da onde é Essa mulher deve ser louca Como ele deve ser mais louca ainda Porque eu chegava muito rápido O que eu gostava Eu só gostava das coisas coloridas Das coisas diferentes Eu quero isso, 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 isso Eu moro lá em Cascavel Você manda, tá aqui Liga lá, pede o CNPJ Os caras falavam Essa aí, né? Hoje eles vêm aqui Falam, Rose, como é que pode? A Rose Assim, eles achavam Que eles iam vir aqui Eu ia devolver toda a mercadoria Que nós não íamos pagar Então, essas histórias Eu lembro muito São interessantes, né? São verdadeiras, né? Aí me ligavam Seis meses depois Eu não tinha reclamado Estava tudo pago, né? Com dificuldade Mas estava tudo pago Eu tive funcionárias Que ontem até passaram por aqui Maravilhosas Que nos ajudaram, sabe? Que foram lutadoras com a gente É por isso que eu digo São 40 anos É uma história São pessoas Que passaram por aqui São famílias Que viveram Trabalhando aqui E isso é gratificante Você ouvir esse tempo todo passar Saber que tem funcionárias suas Como eu estava conversando antes São décadas trabalhando com você E eu agora A minha meta A partir desses 40 anos Eu falo Meninas Acontece o seguinte Vocês vão morrer na Franca Por quê? Porque Gastaram a juventude delas aqui Se dedicaram com a gente Então agora é hora de união E eu quero cuidar delas Por quê? Aposentadoria Elas vão se aposentar Porque graças a Deus Sempre trabalharam bem certinho E tem aí seus registros certos Só que elas não vão sobreviver Com a aposentadoria Então eu falo Então nós vamos ficar aqui E elas estão assimilando bem isso Claro que os jovens não Que vão entrar e vão passar Mas nós aí Essa equipe minha aí Umas 6, 7 antigas Nós temos que nos fortalecer E ficar juntas Eu agora Que a Franca Está conhecendo um novo patamar Que você falou As portas estão todas abertas É delas que eu preciso cuidar também Gente É isso mesmo Claro É um conjunto São 40 anos Bodas de rubi Como a gente ficou sabendo Rubi Maravilhoso É verdade Nossa Fiquei encantada O Joacir Chamamos ele para o buffet Daí ele Rubiu Falei Nossa Então nós vamos fazer Toda a decoração Em cima disso Como é bom ter um tema E um lindo tema Uma cor maravilhosa Uma cor maravilhosa Uma pedra linda Que representa Esses 40 anos de sucesso Rosi De amor Parabéns Muito sucesso para você Conheço você Praticamente desde que eu cheguei Aqui em Cascavel Já fazem 12 anos Sempre fazendo desfiles Sempre correndo Né Tiago Estamos aí Então parabéns mais uma vez E muitos anos de sucesso Com certeza Eu agradeço Agradeço claro A nossos clientes Que também são Esses são os nossos rubis É verdade Esses são os nossos rubis Toda a nossa equipe Agradeço a Deus Também por dar saúde E força para a gente trabalhar Mas eu acho assim Que a Franca Começa um novo patamar De muita alegria Daqui para frente Porque a gente vai Trabalhar mais leve Com essa sabedoria Vamos pôr em prática E trazer cada vez Produtos mais bonitos Ontem minhas clientes Falavam assim Meu Deus Rosi Não dá Não dá para ficar aqui dentro Porque tem que levar Muitos sapatos Porque tem que levar Muitos sapatos para casa Porque são maravilhosos mesmo Obrigada Tiago Do meu lado Um dos grandes responsáveis Por esses 40 anos Que é o Luiz Tudo bem com você? Tudo bem Tiago Tudo bem Luiz Como é que é Comemorar 40 anos No comércio De Cascavel E sempre se renovando Sempre com coisas novas Como que é? Passa um filme na sua cabeça De tudo isso? Olha Na verdade Eu sempre quando eu penso Assim sobre isso Eu penso assim A Franca Não é uma loja velha Pode ser uma loja antiga Mas nós sempre Nós nos preocupamos E está sempre atualizado Nós cuidamos muito disso Nós sabemos o que é Parar no tempo Então nesses 40 anos Nós procuramos todo dia Nós estamos reinventando Hoje mesmo Eu cheguei de São Paulo Estava em São Paulo Participando de eventos Ligados só à área do calçado Na semana que vem Nós vamos num outro evento Em Gramado Nós estamos sempre Procurando novidade Cuidando sempre E assim foi a nossa vida Durante todos esses 40 anos 40 anos de Parece até pouco Mas é Vai ser simples de falar Mas minha nossa Foi 1976 É em maio Que a gente começou a história Numa pequena lojinha De madeira Com alguns pares De calçados E etc E graças a Deus A nossa maior conquista Nesse tempo todo Foram os amigos Os clientes Amigos Clientes Representantes Fornecedores Fornecedores Nesse mundo todo Que envolveu o calçado Que é fascinante Se a Franca Está fazendo 40 anos É porque Como o Luiz falou agora É uma equipe Que trabalha Junto Unido Fazendo tudo isso acontecer E só está há 40 anos Porque dá certo Exatamente Graças a Deus Eu acredito que a gente Tenha acertado Claro que Durante esse tempo Quantos erros Erros acontecem Muitos Muitos A gente procurou filtrar Tirando os erros De lado E os acertos Hoje trabalhando Com grandes marcas Verdade Nossa Uma infinidade De produtos Atendemos a família inteira Como a Rosa Sempre gosta de falar Nós temos Temos uma quantidade Boa Uma estrutura boa Para atender Um estacionamento Maravilhoso Que hoje Sabe A dificuldade Que é ter um estacionamento É verdade Um espaço físico Bom É Então Nós estamos bem estruturados Sabe Muito bem Gente Olha 40 anos de Franca Aqui um dos responsáveis Por isso Parabéns E muitos mais Anos de sucesso Obrigado Se Deus quiser Vamos continuar Nessa mesma Linha de sempre Eu já conversei com o Luiz Com a Rose E agora aqui do meu lado A herdeira de tudo isso A Marina Tudo bem Marina? Tudo jóia Gente vocês conhecem ela lá Da Luz da Lua Mas faz parte dessa família Marina eu brinquei com você agora de herdeira Mas não é só herdar uma loja Você faz com gosto Você trabalha aqui Porque você gosta E 40 anos de Franca O que representa isso pra você? Ai tia assim A gente Eu nasci aqui né A primeira palavra que veio na minha cabeça Sempre foi parte da minha vida E eu acho que Eu segui realmente com gosto Eu trabalho É uma área que eu Que eu gosto muito E 40 anos né É muito tempo E eu espero poder continuar Porque assim Significa muito Um nome Uma empresa muito bem Estruturada E que tem tanta gente querida que vem Participa Então é um orgulho né A gente poder continuar Eu acho É isso mesmo E tem uma coisa que a sua mãe falou agora há pouco E já vou transmitir pra você Sem você ver Que é de sua responsabilidade Dela manter todos os funcionários Por mais muitos anos E aposentá-los E continuar trabalhando Isso é uma coisa que vem de família Vocês trabalham com isso Vocês trabalham com essa força Com os funcionários E isso faz o grande diferencial da loja né Isso A gente tem colaborador Que me viu na barriga É verdade E realmente a gente quer manter Porque do mesmo jeito Que a nossa vida É a vida deles E eu acho que A gente tá num mercado Que só tem a melhorar O calçado assim Cresceu muito Melhorou muito Sim E a gente tem referência Graças a Deus De muitas marcas boas E a gente é referência Pra região Então sim Temos que continuar com marcas Com funcionários Com trabalho É verdade E eu acho Eu sempre digo isso Eu conversei com eles antes E eu acho que o cliente reconhece isso O cliente vem O cliente gosta de vocês Isso faz toda a diferença E assim Você vai estar aqui nessa franca Continuando esse trabalho todo Então eu desejo pra você Muito sucesso Muita realização Muitos clientes novos Que Cascavel cresça E vocês cresçam junto com tudo isso Amém Todos juntos E assim Não tem segredo É trabalho mesmo É Todo dia Toda hora A gente viaja A gente tá pensando na loja A gente quer trazer toda novidade Você é prova disso Gente Quero fazer aquilo Quero fazer isso Me empresta Um porta Um porta negócio E vamos lá E vamos fazer E assim a gente conquista Cada vez mais É verdade Então parabéns Mas sucesso pra vocês Obrigada Tchau Tchau Música